Quero falar agora de uma suspeita de estupro. Esse crime realmente é odiando, não gosto nem de falar nele, mas a Mariana tem detalhes sobre isso. Olá, Jordevar, uma boa tarde para todo mundo que está assistindo o Jornal do Meio Dia. É isso mesmo, o Orival Pereira da Silva, de 55 anos, é suspeito de ter cometido um estupro no setor centro-oeste no último dia 19 de maio. Um crime horroroso, horrível, como você mesmo disse, um crime contra a vida, um crime hediondo. E ele já tem passagens, inclusive, por esse crime. Ele tem passagens por furto, roubo e cumprir a pena por estupro. Ele estava no regime semiaberto, ele trabalhava durante a semana lá no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. E aí, no final de semana, ele ia para a casa da filha dele. E foi nesse fim de semana, do dia 19 de maio, que ele teria cometido esse crime. A gente vê imagens do circuito de segurança, do momento em que ele abordou essa vítima. Ele estava com uma faca, estava armado com uma faca e o tempo todo a ameaçava. A doutora Paula Meotti, da Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, está à frente dessas investigações. Doutora, como é que vocês conseguiram chegar até ele depois dessa denúncia desse estupro? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Após o filho da vítima comparecer aqui na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e comunicar esse fato para nós, foram iniciadas diversas diligências. Nós tivemos vários agentes envolvidos nisso, especialmente a agente de polícia Carim. Ela obteve várias imagens de câmeras de segurança de toda a região, refazendo o trajeto com a vítima. E várias pessoas o reconheceram, porque ele é bastante conhecido, infelizmente ele tem uma ficha criminal bastante extensa. Então várias pessoas, ao assistir essas imagens, já indicaram ele como sendo um possível autor. A gente sabia que ele já tinha passagem por outros crimes, inclusive pelo crime de estupro. Então, diante disso, nós fomos ouvindo várias testemunhas. Os próprios familiares dele o reconheceram, as imagens dele com a vítima, como sendo ele realmente, o Orival, a pessoa que estava aparecendo nessas imagens. Nós mostramos depois imagens melhoradas dos nossos sistemas do autor para a vítima e ela também o reconheceu. Nós podemos constatar que no dia ele não dormiu na colônia agrícola, ele realmente se ausentou. Então, assim, a gente juntou vários elementos, várias circunstâncias e a gente pôde concluir que realmente ele era o autor desse crime de estupro. E ele agiu com muita violência, ameaçou o tempo inteiro, né? Como é que foi esse caminho dela, de quando ela saiu da igreja até ela chegar nesse local? Exatamente. A vítima, ela saía da igreja, já estava próximo à residência dela. O trajeto entre o local em que ela estava frequentando o culto religioso e a residência era muito próxima. E ele a abordou. Ela falou que, inclusive, ela encontrou com ele minutos antes. E ela sentiu até um medo. E, posteriormente, esse mesmo autor, né, volta, coloca uma faca nas costas dela. A ameaça de morte a conduz até o local em que ele pratica o estupro. Durante a todo momento, ela foi ameaçada. Ela foi muito... Além de ser machucada, ela ficou em estado de choque em razão das constantes ameaças. Ele dizia que ele já tinha acabado de cometer um crime de homicídio. Você percebe que ele tem uma altura, né? Ele tem quase 1,80m. Então, assim, diante de toda essa situação, a vítima, ela entrou em quase estrada de choque. Ela precisou, inclusive, ter sido hospitalizada. Porque a violência gerou um trauma, tanto físico como emocional, para essa vítima, muito intenso. Agora, é importante, inclusive, esclarecer que é um indivíduo perigoso, um bandido, um criminoso perigoso, que, inclusive, durante o ato de estupro que ele fez, essa vítima, ele ficava o tempo inteiro recitando trechos da Bíblia. Olha só. E achava que ia ficar impune, né? Felizmente, a polícia conseguiu colocar as mãos nele. Agora, a gente espera que ele fique preso e não saia mais. Sem dúvida. Mariana merece, sim, uma punição rigorosa. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, delegada.